Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera Não é novo método Eu quero é o seguinte pessoal Quero deixar bem claro pra vocês o que Que eu tô vendo aí no Youtube Saindo novo método Após hotfix de você pegar carro do amigo E quando a gente entra no vídeo É o mesmo que sempre funcionou Eu não entendi o porquê Se é pra ganhar views, se é mal índole Se quer enganar o povo Porque o brasileiro tem cheio dessas paradas E gosta de sempre aproveitar Enfim, eu tô gravando mais aqui Pra deixar bem claro que não tomou hotfix O método do cassino continuou funcionando Eu não sei por que motivo Postaram dizendo que tomou hotfix Sendo que o método continuou funcionando Ok, então vamos lá, arrebenta no botão de like O método de você pegar qualquer veículo do seu amigo Carro normal, moto Veículo especial, aeronave, carro de rua Laser do Forte Sancudo Então você consegue pegar vários tipos de veículo Com esse método aqui Ok Então pra pegar esse Fazer esse método aqui Pegar o método, né Pegar os carros Veículos do amigo Obviamente vai precisar, né De uma ajuda Então quem tá me ajudando aqui É o Bola King Acho que ele Sei lá, deve tá sobre algum efeito De alguma coisa Não para de correr Mas tá tranquilo Tá bom Bola King Manda um salve aí pra rapaziada Deixa eu mandar o áudio aqui da galera Fala aí Dá um salve aí, cuzão Salve Olha, mano Tá certo, pessoal O Bola King vai me ajudar aqui, beleza Então ele vai tá passando esse carro aqui pra mim Eu poderia pegar um Veículo especial Mas só que tem uns esquemas Pra fazer a troca, enfim Vou tá pegando este veículo aqui Tá certo? Galera, pra mim Eu que vou pegar o veículo do amigo Né Vou precisar ter o centro de operação móvel Dentro do centro de operação móvel É um carro que eu vou perder Tomem cuidado com o carro que você vai usar ali Porque ele perde, ok A configuração do centro de operação móvel É lá na renovação Lá na Warstock Você deixa no espaço 2 Armazém Módulo vazio Ou oficina de armas E no espaço 3 Você deixa armazém pessoal de veículo Ok Pra você poder colocar carros ali dentro Tá certo? É... Aqui no cassino Eu preciso ter Ser associado, né Pra mim poder acessar A parte do estacionamento Aqui que eu vou bugar Tá bom? Então aqui galera Pessoal, aqui é o seguinte O meu amigo Vai ter que ter O golpe do complexo Ativo Né Que o Lester manda o convite pra ele Para que ele consiga fazer massivo Se você só vai pegar Um veículo só do seu amigo Após esse seu amigo Bugar ali no cassino Ele já vai vir direto pra cá Como eu vou pegar vários veículos Do bola aqui Tá bom? Ali no momento Certo No Xbox tem o time certo Aqui no PS4 Vai ser diferente Tá bom? Então o que que eu vou fazer? Eu já vou ficar aqui mirado Tá? O bola vai ficar ali na posição ali Beleza? E o que que acontece? Eu vou deixar vocês com a imagem Do amigo Exatamente ali O que ele vai fazer Tudo certinho Tá? Ô nóia Fica ali Engraçado Tá bom pessoal? Agora fica aí com a imagem do amigo Beleza pessoal Então essa aqui é a imagem do amigo Tá? Eu vou tá gravando a parte Que o amigo vai fazer O que que acontece? É O amigo ele encosta aqui Tá? No caso eu Tô ali já mirando Ó Tá? A parada é o seguinte A gente fica mais ou menos aqui Tranquilo Então você que é do Xbox Você vai ter que ter um time Ou seja Você vai seguir alguém Conta quantos segundos Vai vir a mensagem de alerta Né? O amigo que tem o modo de mira diferente E aí um segundo Dois segundos antes Você pede pro amigo te matar Aí quando a mensagem vir Você só cancela Que ela já vai vir No modo de mira diferente Não é pra confirmar É pra cancelar A galera do Xbox Vai fazer o seguinte Botão PS Vai vir aqui na comunidade Tá bom? Do canal Beleza galera? Vai vir aqui na comunidade do canal Vou até mostrar Pra quem nunca É Entrou em alguma comunidade E tal Vocês vão fazer o seguinte Vai vir aqui em pesquisar Coloca aqui Hermanos Tá bom? Palavra chave Beleza? Hermanos E aí vocês Entram na comunidade do canal Que tem bastante pessoa online Já estamos quase com 4 mil seguidores lá Beleza? E aí Vai ter sempre alguém online Pra você poder usar Tá aqui ó Achou ó A palavra chave ali Você coloca Hermanos Tá jogando agora Tem gente em parem ó Vida de jovem Estão jogando um roleplayzinho aqui Então a galera Curte bastante aí Legal Então clique em qualquer um Pra você saber Que aquela pessoa Tá com o modo de mira diferente No Xbox É Você vai ter que fazer Um teste Tá bom? No PS4 A gente segue alguém Fica nessa tela Duas ex-PS E segue o mesmo de novo Se ela mudar Ela mudou Então eu sei que esse cara Tá com a mira diferente Já apareceu ali O serviço Sua atividade Que você tá tentando entrar Está com o modo de mira diferente A gente aperta Pra cancelar Cancelar é o B Ou bolinha Né? Nas ambas plataformas B Xbox Bolinha PS4 Tá? Então aqui Já era Já sei que tem um amigo Com o modo de mira diferente Então agora Eu peço pro meu amigo Né? No caso aqui Quem tá ajudando Matar Então já pode matar o personagem Quando matar Eu vou seguir rapidão Aquele cara lá Tá? Pode matar aí Olha lá Eeeeeee Cagou hein Fih Aí matou Segui duas vezes PS Vai vir aqui Eu cancelo Aí galera Espera ali É na barrinha Na metade Agora corre e entra Tá? Se der errado E não ficar com o minimapa bugado E aparecer aqui Né? Você faz de novo Mas já deu Olha lá Olha que top Tá? Olha que insano Já tá ali ó Minimapa preto Aparecer aqui Bugou Aí você vai ter que ter o que? Um golpe em andamento Como eu falei No começo do vídeo Tá? Um golpe em andamento Do complexo Então a gente aceita Tá bom? O amigo Vai ter que ter Ele aceita Vai pra nuvem Duas coisas que pode acontecer Ou vai cair no limbo Ótimo Perfeito Ou vai ficar tipo Dentro do complexo Na luz no final do túnel Como a gente tivesse No Ghost Em outra vida Lá do outro lado Da vida E pá Aquele filme lá Ah os mais novos Não vai conhecer Enfim Se isso acontecer Você segue Um serviço Entra no lobby E segue E segue Um amigo Com moda de mira Diferente Vai ser expulso E pronto Ou você aceita O convite Do golpe Do leste Do apartamento Aí você sai E vai lá pro complexo Terminal Bug Tá? Vou dar um corte no vídeo Vamos ver o que vai acontecer Beleza pessoal Ó A parada é o seguinte Olha só É Veja que Não aconteceu Nenhuma das duas coisas Que eu falei Tem uma terceira coisa Eu apareci dentro do complexo Eu acho que A galera Tava falando Aí Tava tendo Que os rumores De hotfix Postaram um novo método E o caralho Mano Se acontecer isso daqui É simples Só faz isso daqui Ó Não vai nem seguir Com o modo de mira diferente Vai no mapa Tá bom Tem que tá com As missões Né Aqui do Do mapa liberada Você clica pra iniciar Essa do cassino E nós já vai pra lá Tá? Inicia Deu erro aqui Tranquilo Vai lá de novo Porque seguiu Com o modo de mira diferente Daquele Erro de serviço Indisponível Inicia Aqui você não vai nem seguir Com o modo de mira diferente Você só vai sair do lobby Tá? Você só vai sair do lobby Então Deve ser isso Que tavam falando Que deu hotfix Mas gente Pô Vamos Vamos agir mais na transparência Tão postando método Falando que deu hotfix Trazendo um novo método E a mesma coisa Tá? Então vamos lá Vou sair ó Nem vou seguir com o modo de mira diferente Olha onde eu vou aparecer Tranquilão Tranquilão Já tá bugado Mais um detalhe Tá bom pessoal Precisa ter o modo de mira diferente Tá? Em configuração controle Vocês usem o modo de mira diferente Ou qualquer Assim Eu tô com mira livre O amigo que eu vou seguir Tem que tá com trava Se eu tiver com trava O amigo vai ter que tá com mira Tá bom? Então vocês mudam no modo história Ou pelo criador Tá bom? Então vamos lá Bola Aqui o amigo acontece Acontece o seguinte pessoal Ele precisa entrar aqui No carro Para que eu faça o seguinte Eu vou dar seta pra direita Na traseira do com Como ele tá bugado Eu vou ficar travado Beleza? E aí fio? Tá elétrico hoje hein? Pessoal Seta pra direita Fiquei travado Tá bom? Agora pede pro amigo Descer do carro Ele entra de novo Beleza? E agora a gente vai ali Pro estacionamento Do cassino Tá bom? Então se você não for afiliado Não vai aparecer opção de estacionamento Tem que ser afiliado É só entrar lá dentro E girar a roleta Cliquei no estacionamento Apertei o botão PS Ou botão do menu do Xbox E a gente vai ficar 40 segundos aqui Travado nessa tela É o tempo de você deixar Aquele like Daquela compartilhada Tá bom pessoal? O like de vocês é muito importante Sempre que você deixa o like O YouTube entende Que você curte o conteúdo E ele vai sempre te notificar Porque independente De você deixar O sininho ativado Tem vezes Que o YouTube Não te notifica E pode ser um glitch Muito bom Alguma coisa muito boa Aqui no canal Que você precisa saber E infelizmente Ali temos falha Na plataforma do YouTube Que as vezes você não recebe E se você Deixa o like Você sempre vai ser atualizado Do conteúdo aqui do canal Tá bom? Então Tamo junto Deixa aquele like monstro Pra dar aquela fortalecida Tá? Então após passar 40 segundos A 45 Tá certo? O amigo Ele vai descer do carro Tá? Se tiver no tempo aí O ala bola Já saiu do carro Então agora eu vou entrar Numa tela preta infinita É agora É a parte que a gente Segue o amigo Com modo de mira diferente Então se você é do PS4 Vem na comunidade Entra na comunidade Do canal Tá bom? Ajuda a gente a crescer Cada vez mais Beleza? E lá você vai achar Um amigo com modo de mira diferente Vem na opção Jogando agora Tá certo? E você vai achar Alguém aqui Online Que esteja Jogando Obviamente Vai estar jogando GTA Então clica aqui Pra entrar na sessão Tá? Você Vai ter um alerta Que você deseja Entrar na sessão Você mantém nele Pra gente saber Se esse amigo Tá com modo diferente Ou não Tá? Então temos esse esquema Aqui no PS4 No Xbox Vai ter que testar antes Tá? Ficou na tela de alerta Do ZSPS E segue o mesmo amigo Se ele tiver com a mira diferente Vai mudar Não mudou Ficou na mesma mensagem De alerta De ter certeza A gente cancela Aperta a bolinha Do ZSPS Vem no amigo Aqui debaixo da comunidade Segue de novo E mesmo esquema Mantém na primeira Do ZSPS Segue ele de novo Se alterar A imagem do alerta Ali E já vai estar Com modo de mira diferente E aí você vai Conseguir fazer o glitch Tranquilo Veio o alerta Vou seguir Pronto Modo de mira diferente Cancelei Vai ficar bugado Assim piscando Aperta Start Vai vir aqui Em Kit Criminal Tá bom? Clicou Sai Pula do carro Se você ficar parado Vai morrer Mas não tem problema Mas você pode pular do carro Vai cair de paraquedas A gente vai aparecer Exatamente aqui Na porta Do estacionamento Do cassino O amigo Encosta ali Tá? Você e seu amigo Ali obviamente Tem que estar adicionado Um de amigo do outro Tá bom galera? Ó que louco Ô louco Cara Esse Nóia Pessoal Ele fica encostado A gente vai vir aqui Na traseira do com Clica aqui E entrar sozinho Vamos ficar Numa tela preta Infinita A gente duas vezes A gente aperta Duas vezes PS Entra Na sessão A gente mantém A tela de alerta E de novo Segue ele Vai mudar a mira A gente cancela Vamos ficar aí Primeira pessoa Corre Não perca tempo Já entra direto No carro Senão você desbuga E aí a gente vai ser Puxado Pra dentro Do centro De operação Móvel Tá bom pessoal? Esse é o método Tá tranquilo de fazer Arrebenta no botão De like Que não levou hotfix Eu fico até triste Em ter que trazer Esse vídeo Falando dessa situação Porque A gente da comunidade BR do glitch Já não tem muita fama Porque dificilmente A gente cria alguma coisa Então além da gente Não conseguir criar Por não ter tempo Por ter família Por não ter um dinheiro Pra comprar um programa Pra descobrir um glitch Tem alguns Que ainda Conseguem ainda Sujar Nosso nome Sendo Uma pessoa Que quer ganhar Vios Indecente Quer ganhar de uma forma errada Mentindo Enganando Fazendo você chegar Ali com clickbait Na capa Ou com título mentiroso Tá bom? O método não levou hotfix Tá funcionando Valeu Bola King Obrigado pela força Tá aí O amigo não perde o carro Tá bom galera? O amigo ó O Bola já pegou o carro aqui Já deixou aqui Pra mostrar pra vocês O dele tá aqui E veio uma cópia pra mim Então brigadão pelo carro Brigadão pela força Tamo junto Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Apaziada Tamo junto